Amores, eu ganhei essa garrafa, ela tem esse formato aqui, eu não sei do que é, tá? Mas eu acho que é de algum produto de limpeza, porque ela é bem cheirosa dentro. Não sei se é de sabão ou amaciante, mas eu ganhei ela nesse formato. Então eu tive a ideia de fazer um suporte pra colocar embalagens de shampoo aí no banheiro ou alguma outra coisa. Mas, vou fazer aqui o corte, primeiro eu vou tirar essa parte aqui, ó. Vou tirar, vou cortar aqui essa parte, tá? E volto mostrando pra vocês, eu vou tirar aqui e volto já. Pronto, gente, eu já tirei essa parte aqui, ó. Agora eu vou descer cortando pra cá assim, ó. Vou deixar essa parte aqui também. Vou cortar aqui, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu vou fazer. E corte aqui. Ela é um pouco dura, tá, gente? Tira a alimento aqui e vou descer aqui assim. Assim. Vou cortar até aqui, ó. E vem pra cá. Olha só. Tirei dessa maneira, tá? Agora eu vou ajeitar o corte com a tesoura. É só ajeitar mesmo aqui, assim, viu? Ajeitando com a tesoura pra ficar bem bonitinho, tá? Porque ficou, ficou um pouco torto, né? A gente vai seguindo aqui bonitinho, dando aqui o nível pra ficar bem bonitinho. Olha só, é só isso mesmo que a gente vai fazer. Vem ajeitando. Olha só, gente. Eu já ajeitei, né? Olha só o corte. E eu pretendo, gente, vir com outro modelo, com outra coisa, com uma garrafa dessa aqui. Vocês aguardem, porque vai ser um negócio bem legal. Então, eu vou aqui, ó. Vou ajeitar mais aqui também, pra ficar bem bonitinho. Esse furo vai ficar aqui mesmo. Não tem problema nenhum, tá? Eu queria tirar aquela tampa. Aí vou ajeitando aqui até ficar bonitinho. E vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um furo bem aqui, pra gente colocar também no prego. Pronto. Vou furar bem aqui, ó. Vai ser onde a gente vai colocar o prego. Ou parar com isso, tá? Vou fazer aqui. E eu vou usar essa tinta, tá, gente? Pra pintar. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês o que dá pra gente fazer com essa parte aqui também, ó. Nós vamos cortar bem aqui, tá? Gente, essa garrafa eu nunca tinha visto, mas pode ser que alguém aí tenha também. Porque foi uma colega minha que trouxe. E eu pretendo fazer uma coisa também bem legal. Vocês vão amar. Usando esse modelo de garrafa aí. Então, vocês aguardem. Tem gente dizendo que não tá recebendo notificação, gente. Mas eu não tenho culpa. É o próprio YouTube mesmo que não tá levando até vocês, né? Mas é só vocês dar uma olhadinha, desescreve, escreve novamente em seguida, ativa o sininho que normaliza. Eu já fiz isso. A gente vai pegar uma lixa. Cortar aqui a medida. Isso aqui é pra lixar os pés, gente. Vocês colocam uma lixa fininha. Cola aqui, ó. Com cola. Tá? Eu tô só mostrando, olha só. E aqui você vai usar pra lixar os pés depois de colada, tá? Uma lixa pro pé. Pra lixar os pés. Cola. E vai usar. Vou mostrar pra vocês como eu não vou fazer. Tem gente que não vai entender. Então, eu vou mostrar como é que vai ficar. Uma lixinha para os pés, olha só. Vamos lá pintar aqui a nossa porta-organizador, hein? Já ajeita a tinta, aí vem aplicando, tá? Pra ficar desse jeito aqui. Olha só. Aplica nela todinha. Pintei aqui, tá secando, ó. Ficou assim, dessa cor. Ó. Agora eu vou esperar secar pra gente colocar lá no... No banheiro. Pra gente colocar aí... O shampoo. Você pode pintar na cor que você quiser, tá, gente? Isso é questão de gosto aí. Eu arranhei ali em cima. Ficou um pouquinho arranhado, mas... É assim mesmo. Faz parte. Gente, eu coloquei aqui no banheiro. Vocês podem colocar aqui no canto, tá? É porque eu não quis furar ali agora. E ficou assim, tá? Olha só. E coube aí... É... Dois frascos de shampoo, a máscara, o sabonete, o hidratante. E você pode fazer dois, colocar no canto que fica bem legal, olha só. Se gostou aí, gente, deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Beijos. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Gente, ficou bem legal, olha só. Tá? Você pode colocar até mais coisas. Se você fizer dois, coloca um abaixo do outro, olha só. Cuidado pra não arranhar aqui em cima, que o meu acabei arranhando, tá, gente? Ficou meio arranhadinho. Olha só. E ficou bem legal, tá? Eu amei, tá? Olha só. A garrafinha ia para o lixo. É... Não vai mais, né? Não vai mais. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Gente, eu quero muito você inscrito no canal. Se não for, se inscreve hoje. Vem seguir aqui todos os vídeos que eu posto, gente, tá? Que é tudo muito fácil. Se você tem dinheiro pra comprar, faz pra quem precisa. Às vezes você vai numa casa, no interior ou em algum outro lugar, vê que não tem um organizador. Você pega a garrafa e faz e cria uma arte. Eu faço assim também. Quando eu viajo, não falta criatividade pra cortar a garrafa nos lugares onde eu vou. Aí, esse daqui, gente, eu ia procurar uma foto na revista, mas não achei. Mas dá pra vocês entenderem, porque a minha amiguinha aqui não fala português, eu fico com dó, porque elas não entendem. Algumas coisas, né, gente? Nem se eu mostro, mas é a lixa, pra lixar os pés, tá, gente? Eu até fiz já que eu vou postar esses dias no canal. Então, beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês muito, 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 muito. Tchau, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.